Fala pessoal, beleza? Como é que são todos vocês aí? Bom, eu vou agora sair daqui da oficina, começando mais um vídeo, um vlogão aí. Eu vou lá alinhar essa Forester, tá? Essa Forester foi feita aqui a parte de suspensão, troquei amortecedores, ela tudo. Vocês podem ver aqui, ó, tudo novinho. E agora a gente vai correr lá alinhar esse carro. E nesse meio tempo, eu vou olhar uma BMW, que talvez pode se tornar o futuro projeto aqui da oficina, tá? É uma Beamer que vai ser full pista, que não vai ser pra rodar na rua, deixa eu limpar a lente. Bom, acho que melhorou a imagem aí também. Bom, então bora botar esse cinto aqui, né? E vamos lá. Ih, tem um cara filmando a oficina ali. Vamos lá. Vê como é que isso vai ficar, né? Adoro carro automático, adoro carro automático. É isso aí, ó. Senta aí, eu vou começar a pintar ela, fazer tudo direitinho. E esse maluco aqui, ó, filmando a oficina aí. Não sei quem que ele é. Vamos ver o que que vai dar. É isso aí, turma. Chegamos aqui na 3D Pneus, lugar que eu faço meus alinhamentos sempre. Tá aqui em São José dos Campos. A galera aí, ó, trabalhando a toda. Ainda bem que a gente vê a economia girando nesses pequenos lugares aí. Né? Show de bola. Vamos lá. E aí, meu amigo? Como é que tá? Agora é assim com o cotovelo? Como é que você tá? Tranquilo, trabalhando muito? Tudo bem. Trabalhando. Mais ou menos, né, Clem? Mais ou menos. Com essa... Mas estão trabalhando no horário normal. O pessoal pode procurar vocês aí, tudo tranquilo. Dá um oi pra galera aí. E aí, galera, tudo bem? Um abraço pra todo mundo aí. É isso aí. Ó, equipamento novo? Vem cá, vê. Um E-Master. E-Master? E-Master é daquele pra vírgula mais pesado, né, com dois motores. Tenho dois desse. É. Tenho dois. Eu não tinha e é perigoso utilizar carros grandes nesses... Nesses... Normais, né? Aí eu comprei esse aqui, lá do pessoal do E-Master. Show de bola. Aí, galera, E-Master sempre idealizando aí, tudo quanto é oficina. Show de bola. Bom ver aí, E-Master e presente mais um parceiro aí. Já, já, nós vamos instalar, começar a usar, né? Ah, vamos instalar isso aí. Me chama que eu tenho... Eu conheço o pessoal do E-Master e a gente tá fazendo até um sorteio de que isso E-Master. E assistindo o seu canal, inclusive, uma live ao vivo com a... Dione, dona da E-Master. Dione, a Dione. Já conversei com ela também. Ah, é? Eu vi lá. Eu acompanhei. É isso aí. Show de bola. Bom, vamos alinhar esse bichinho aí? Vamos, é pra já. Dianteira e traseira. Dá uma caprichada agora pra vocês. Show de bola. Aí, pessoal, a gente tá fazendo o alinhamento aqui da Force. Aí deu cambagem dos dois lados, ó. Pode ver aqui na tela do computador, ó. Aqui ficou dentro do limite, aqui ficou meio fora. O que o pessoal vai fazer? Vai botar um parafuso de regulagem. Que aqui vai resolver o problema. Já tem um parafuso na parte de cima e vamos botar um na parte de baixo também. Então, o que acontece? Em cima joga pra fora, embaixo joga pra dentro. Ele vai conseguir fazer a regulagem, vai ficar certinho. Isso é o legal de ter esses alinhamentos da Sum. Esse alimento eletrônico aqui, 3D. É 3D isso aqui, né? 3D. Ele é muito mais simples e ele pede a felição com menos facilidade que os outros equipamentos. Ele avisa quando precisa aferir em alguns momentos. A gente faz uma felição, vamos dizer assim, planejada. Então, há uma chance de erro muito pequena sob o ponto de vista de equipamentos. Sim. E ele é mais preciso. Ele tem desvio padrão quase zero. Eu vejo que o resultado é muito palpável aqui, né? Você consegue ver ele aqui muito fácil. Sim, você não consegue nem enganar o cliente. Porque ele é muito transparente. Eu gosto desse equipamento por causa disso. A gente consegue ser muito transparente. E ele emite um laudo de como o carro entrou versus especificação do fabricante e como ele está saindo. O próprio cliente consegue, sem entender do sistema, conferir se o carro dentro é alinhado ou não. Não dá pra enganar. É um negócio muito bacana. Viu, galera? Isso que a gente tem que procurar. Bons profissionais com bons equipamentos e capacitados pra isso. É isso aí, galera. Agora a gente fez aqui a parte de alinhamento. Foi dar uma volta com o carro. Aí, visto que o volante estava em um pentelinho mais pro lado. Aí, foi ajustado. Agora, vamos fazer o rodízio de pneus aqui. Porque ele estava dando uma puxadinha. Como esse carro andou muito tempo com cambagem errada, deve ter desgastado o pneu. De forma incorreta. Então, o que a gente faz? Faz o rodízio. Bota os pneus sem desgaste incorreto pra frente, pra trás. Tudo certo. E o carro para de puxar e vai ficar perfeito. Entrega o cliente. Daqui a pouco a gente vai lá dar uma olhada no nosso projeto BMW. Que talvez venha uma BMW pro canal. Se ela vir pro canal, se eu conseguir comprar essa BMW hoje, vocês comentem aqui embaixo o que vocês querem ver. Querem ver um carro 100% pista, drift, o que mais querem ver? Comenta aí embaixo. Deixa aquele like bacana e compartilha esse vídeo que tá bem legal esse vlogão de hoje. Se for fazer o rodízio aqui agora, aí tá um profundímetro. Uma ferramenta que a gente mede a altura do pneu. Aí descobrimos que esses três pneus aqui são irmãos e esse aqui já foi trocado em algum momento. Esse aqui tá com... qual é a medida? 6,50. 6,50. Esse aqui tá maior, né? Ele é mais novo. Aquele ali é fabricado no ano de 2016 e esse fabricado no ano de 2018. Colocar na mesma posição. Quase 8, ó. 7,80%. Então não dá pra fazer o rodízio. Não dá, porque a diferença de altura do TWI, na frente dá diferença. Atrás de diferença nenhuma. E nem problema com a segurança. Na frente, com a segurança também não. Mais desconforto, porque o carro vai puxar pro lado que o pneu tá mais novo. Então é inverte as rodas de lugar e se não der certo... Vamos ter que desmontar o pneu e inverter pra colocar pra rodar ao contrário. Porque esse pneu é bidirecional. Quando o pneu é unidirecional, não dá pra fazer isso. Sim. Aí tem que esperar acabar. Porque o pneu sofreu um desgaste irregular. É por isso que mesmo alinhado no 3D, ele tá puxando um pouquinho. O pneu tá fazendo puxar. Ele trabalhou muito tempo fora de cambagem ali, então... Exatamente, exatamente. Tá vendo, galera? O que é aquele negócio de procurar profissionais para fazer o serviço? Pequenos detalhes que fazem grandes diferenças. Vamos lá, galera. Então, agora faltando apenas 5km pra chegar lá no local que a gente vai ver a BMW. Tô falando que o carro aqui ficou muito bom. Eu sei que não é conteúdo de mecânica, não é tudo assim, mas assim... A gente tá numa fase aí onde a pandemia pegou todo mundo. O movimento das oficinas caiu drasticamente. Pra mim caiu 70%. Eu não vou ser hipócrita de dizer que tá bombando e que não tá. A gente foi bem afetado com essa crise toda. Mas faz parte da vida, né? E eu não quero deixar vocês sem conteúdo. Então, eu acho que as aulas que o Anderson passou por nós ali sobre alinhamento, tudo, né? Cambagem, convergência, tudo. E medir os pneus por dentro de fazer o rodízio e o balanceamento ali. Eu acho que foi bem válido. Se você acha que é válido, comenta aqui. Agora vamos lá ver essa BMW. Bom, pessoal, tá sem cabeçote, sem bomba d'água. Você que sabe, eu tenho equipe pra te atender. Tá, chicote original não precisamos, caixa de fuzil não precisa. A gente tem que saber se a parte baixo do motor tá boa. E cabeçote, vamos precisar de cabeçote. Ar-condicionado não precisa, direção hidráulica precisa. O alternador no lugar, radiador, a gente bota um radiador moderno, ventoinha elétrica. E é isso aí. Essa é a BMW. Rodas não interessam. A interna também não interessa nada aqui. Tem que ser toda tirada. Isso aqui não me agrega em nada. Não quero nada disso aqui. Teto solar também não me interessa. Quero só acertar essa suspensão e a motor. É isso aí. Pretona. É uma 325i. Tem um podrezinho aqui também, não quer dizer. A gente vai ali cortar ele via peso. Vai fazer um negócio bem bacana aqui. Não galera, o que acontece aqui? Ele tá me explicando. Esse carro tem uns podrezinhos aqui, mas isso aqui pra nós não interessa porque a questão dos carros é pista, né? Então, você quer deixar seu telefone pra alguém precisar de peça? Eu posso passar. É 012-981-33-6036. Isso aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, Fernando. Beleza. Ele tem um acervo bem grande BMW, vocês estão vendo aqui. Tem uma compact, tem aqui. Essa aqui é o quê? Essa aqui é uma Touring. É uma Touring? É. Isso aqui é raridade também, né? É uma 36 Touring. Nossa Senhora. É o meu sonho num carro desse. É, ela não tem muitos acessórios mais, mas eu acho que o que importa aí, pra quem vai colocar pra pista, é fazer a montagem dela. A estética e o resto não precisa. A estética, a traseira tá aí, que é o mais importante inteira. O agregado traseiro tá montado lá, né? Interessante. Essa aqui é uma 325, das mais modernas, né? Essa é uma 46, 325, que vai ser recuperada, né? Vai ser restaurada, ela é blindada. Vai tirar a blindagem, vai manter? Já tô tirando a blindagem, né? É um serviço demorado, porque eu trabalho sozinho, então é uma coisa pra praticamente um ano aí, até um pouco mais, né? Show de bola. A mecânica, a parte de baixo tá lá. A frente eu tenho já... Então você trabalha, você comercializa peças de BMW e restaura algumas. Exatamente, exatamente. O meu foco aqui é a restauração de usadas, né? Sim. Pra repasse. A venda de peça, né? Como consultor, porque eu não sou loja física. Então algumas coisas que eu tenho aqui eu posso atender. Motor, câmbio, baixado, essas coisas. Aí eu intermedio por fornecedores que tem desmanches. Aí eu só faço o contato, o desmanche faz o repasse. Eu retiro o meu repasse. E aí assim a gente vai. Até quem não lembra, quando eu precisei trocar o câmbio de uma 320 e prata lá que a gente fez na oficina, clica aqui em cima pra ver esse vídeo. Foi ele que me conseguiu o contato pessoal aqui e vendeu o câmbio. Mas vamos voltar pra nossa Beamer de pista aqui, ó. É um 325, pretona. A cor não interessa mais que vai ser envelopada, né? A gente tem que ver valores também, tudo, fechar negócio. Nada que tem aqui dentro nos interessa mais que vai sair tudo. Só vai ficar a coluna de direção, um banco concha e mais nada. Vidros também não, é acrílico. Na questão de segurança de pista, história isso aqui que rebenta e mata uma pessoa. Bom, tá aqui o carro. Vocês estão vendo? Agora eu vou conversar com o Fernando. Vamos ver o que a gente consegue acertar e levar essas informações pras pessoas que vão entrar nesse projeto. E vamos ver o que acontece. Vocês estão vendo? Já deixa nos comentários. Corre lá nas empresas que eu vou deixar nos comentários aqui e comenta que queremos Beamer de pista. Bom, então, o que vocês viram aí é aquela ali, a BMW. Ela é uma carroceria, né? Ela tem documento, só que não dá pra andar na rua, tá? Tem um documento todo enrolado, todo ali. Mas é, 99% dos carros que estão na pista são de documentação enrolada. É um carro que precisa de muita coisa pra ele voltar a andar. A gente tem que fechar o motor, botar bomba d'água, fazer uma série de coisas ali. E assim. Então, comentem aqui embaixo, tá? Vão, tudo que é empresa aí, dá aquela força pra nós montar mais esse projeto aqui. Vão lá, vamos fazer esse projeto. Vão achar uns patrocinadores pra isso. A gente precisa de patrocinadores pra fazer projeto, que é legal ver esses carros andando, mas é dinheiro, né? Eu tenho a grana pra comprar o carro e eu vou precisar de apoio só pra montar ele, né? Então isso é coisa que a gente precisa de empresas pra isso aí. Espero que vocês entendam isso aí. Então galera, nosso vídeo hoje é um vlogão assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like, deixe aquele comentário. Comenta aqui, marca as empresas que podem participar desse projeto. Tamo junto, é nóis. Ó, bolinha pra se inscrever. Vídeo 1, vídeo 2. Divulga esse vídeo aí. Até o próximo vídeo.